Os músicos do Alegrete estão num belo projeto Hashtag todos pelo Alegrete Os músicos do Alegrete Justamente o músico que nesses tempos de covid-19 Vem passando por dificuldade que vocês nem imaginam A maioria deles trabalha com cachê E há muito tempo não acontece no Alegrete eventos envolvendo música Pararam na verdade todos os eventos Eventos esses que são o único sustento que muitos têm Vivem da música Vivem deste cachê de todos os finais de semana Para sustentar a casa E há poucos dias atrás Eu vi questionamentos Nas redes sociais A respeito desse projeto Que se não me falha a memória foi o Luiz Marenco O deputado Luiz Marenco juntamente com outros músicos Encaminharam Até o governo do estado E se conseguiu uma verba E muita gente questionando isso Eu vi muita gente questionando isso E sempre quando tem algum evento Que se precisa angariar Dinheiro Seja dinheiro, seja alimentos Para quem precisa Quem sempre está na linha de frente? Um músico No Alegrete foram vários Não foram poucos os eventos Que a classe de músicos Se juntou Tomaram som local Fizeram eventos Gente que precisava fazer cirurgia Gente que precisava refazer sua casa Então o músico sempre está Participando Emprestando Sua arte Seu dom Para fazer o bem Pois bem, vem aí esse projeto Que se encerra dia 18 Com a live De todos os segmentos musicais É E vai ser muito lindo esse fechamento Dia 18 Todo mundo com horário demarcado Para fazer Chega, faça a live Vai embora Chega outro Faça a live Vai ter uma coordenação Que vai fazer Todo Este Aparato Para que se faça Essa live Fechando O projeto Onde tem uma vaquinha na internet Onde tem Gente buscando alimentos Também E fecha Com este show Através dessa live De vários segmentos musicais Do Alegreti Parabéns A todos os envolvidos Aos músicos As empresas Que estão colaborando Aos segmentos de mídia Que irão participar O pessoal que irá Dar o suporte Com a internet Para que se faça a live É bonito o projeto Muito bonito O senhor é convidado A assistir dia 18 Vamos estar fomentando Em todas as redes sociais Nas mídias digitais De rádio Vamos estar fomentando Essa live Que acontece dia 18 E depois de tudo isso passado Depois que a gente Passar por esse Covid-19 Olhe com mais carinho Pelo músico Ele lhe alegra Os finais de semana Muitas vezes Esses embalos De finais de semana Seja ele o segmento Que for Com certeza Embalou muito romance Nasceu muito casamento Nesses eventos Muitos relacionamentos Olhe com mais carinho Não só pelo músico Alegretense Mas pelo músico Num geral Não só pelo músico